E meus amores, estou aqui com mais um vídeo pra todos vocês aí, o pessoal de Youtube. Tô muito, 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 muito feliz. Porque, gente, nossa, sabe o vídeo de como andar de hoverboard? Teve mais de 100 visualizações. Nossa, gente, meu coração tá, tipo, quase saindo a boca aqui de toda felicidade. E, gente, ontem, tipo, tava 106, agora já tá 123, nossa. Vocês não sabem como é importante isso pra mim. Nossa, é uma comemoração louca. Preciso até pra comprar bolsa, uma festa aqui. Brincadeira. Mas, gente, nossa, eu tô muito, muito, muito feliz. Ah, falando em festa, quando eu chegar a 100 inscritos eu vou dar uma big festa. Só 100, né, gente? Porque eu não posso dar festa agora, porque a Cris é difícil. A louca aqui é pobre, né? Sou normal. Eu sou rica em saúde e sou pobre normalmente. Sou normal. Ai, vamos parar de falar disso. Tô muito, muito, muito feliz, gente. Muito obrigada a todos que vocês assistiram. E, nossa, ai, felicidade extrema. E, gente, se vocês quiserem tour pelo meu quarto ou tour pela minha casa, é só comentar. Vou dar uma amostrazinha rapidinho. Na verdade, eu acho que eu vou fazer depois que meu quarto pintar, e se vocês querem, me ajudem a chegar a 30 inscritos. Que aí eu, ó, não tem porquê ninguém querer não. E é sério, gente, eu prometo, prometo, eu ia cruzar o dedo. Deixa eu até mostrar aqui pra provar que eu não vou cruzar. Ó, que muda. É do segurando o celular, é impossível cruzar. Eu prometo que eu vou fazer, se eu chegar a 30 inscritos. Ai, que felicidade. Nossa, gente, eu tô muito feliz, muito, 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 muito. Obrigada por mais de 100 inscritos, mais de 100 visualizações naquele vídeo. Então, muito obrigada, eu tô muito feliz. E um beijo. Não deixe de dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, que se eu chegar a 30, vai ter tour pelo meu quarto. Uh! Beijo! Uh! Nossa, eu sou muito feliz. Agora eu não paro de gravar. Tchau, beijo!